Se eu pudesse desbejar um monte de cuca Se eu pudesse desabraçar um monte de abraço Só pra te provar que eu vou mudar Eu sairia desfazendo as cagadas que eu faço Discutir as fotos das suas amigas que beijam Despegava sua prima, cê não sabe que eu peguei Com você eu tiro a minha barba que é da hora Viro o peão do lar e recatado e sem espora Confia no bruto, quando eu falo que eu mudo, eu mudo Morreu o coração vagabundo, as piscades tão tudo de luto E confia no bruto, quando eu falo que eu mudo, eu mudo Morreu o coração vagabundo, as piscades tão tudo de luto E ama que assim eu mudo Se eu pudesse desbejar um monte de cuca Se eu pudesse desabraçar um monte de abraço Só pra te provar que eu vou mudar Eu sairia desfazendo as cagadas que eu faço Discutir as fotos das suas amigas que beijam Despegava sua prima, cê não sabe que eu peguei Com você eu tiro a minha barba que é da hora Viro o peão do lar e recatado sem espora Confia no bruto, quando eu falo que eu mudo, eu mudo Morreu o coração vagabundo, as piscades tão tudo de luto E confia no bruto, quando eu falo que eu mudo, eu mudo Morreu o coração vagabundo, as piscades tão tudo de luto E confia no bruto, quando eu falo que eu mudo, eu mudo Morreu o coração vagabundo, as piscades tão tudo de luto E confia no bruto, quando eu falo que eu mudo, eu mudo Morreu o coração vagabundo, as piscades tão tudo de luto Morreu o coração vagabundo, as piscades tão tudo de luto